Olá, eu sou Paula Autrã e hoje nós vamos aqui juntos simplificar a escrita. Olá, hoje a gente vai conversar sobre um assunto que sempre é colocado em pauta quando se fala de escrita. É uma espécie de crença que todo mundo tem, ainda que às vezes você não se dê conta disso, que é a ideia de que um texto, para valer a pena ser publicado ou para valer a pena ser mostrado para alguém, precisa ser perfeito. Pode parecer absurdo isso que eu estou falando, mas se você pensar bem aí dentro da sua cabeça, quando a gente fala de livros, por exemplo, que conquistaram prêmios, quando a gente fala de livros que são clássicos da história da literatura, tem sempre um pouco as duas ideias que vêm junto. Uma, ele é perfeito. E segundo, ele foi escrito por algum gênio da raça, aquela pessoa que é meio iluminada e que, portanto, escreveu um livro que é perfeito. Bom, isso, como eu já falei antes, é uma espécie de crença que está na minha cabeça e aposto que também está na sua, está na cabeça de todo mundo. É como se algumas obras de arte ou como se algumas áreas tivessem que ser permeadas pela perfeição. Aquele tipo de coisa que a gente nunca, que a gente sabe que nunca vai atingir. E, portanto, só atingem esses píncaros, aqueles que são quase assim enviados divinos, são geniais, são gênios da raça, que esses sim podem então se dar a esse luxo que é escrever. Isso é algo que está muito entranhado aí dentro da nossa cabeça. E por isso, muitas vezes, é difícil a gente falar assim, bom, eu também posso, eu também quero escrever. Eu que tenho 10 livros publicados, ainda acho estranho dizer que eu sou escritora. Isso demorou para acontecer e, por vezes, eu falo jornalista. Eu também sou jornalista, mas eu também sou escritora. E parece que esse é um título que só pode ser dado para pessoas que fazem coisas perfeitas, coisas geniais. E isso é uma dessas crenças, essa é uma dessas crenças que faz com que muitas pessoas, e aposto que isso também está dentro de você, não se deem a esse luxo. Não se permitam, então, colocar para fora as ideias, as histórias que tem dentro de si. Quando eu estou falando aqui de escrita, não necessariamente tem a ver com a escrita literária. Eu estou dando um exemplo de livros, porque quando a gente fala de escrita, a maior parte das vezes, o que vem na cabeça das pessoas é a escrita literária. É aquelas pessoas que escrevem esse objeto aqui chamado livro. Mas, e é isso que eu venho falando aqui muitas vezes, a escrita não é primeiro. Aí tem três pontos. A escrita não é só... E aí tem três questões, né? A escrita não pode... E aí são três pontos. A escrita não é domínio apenas de alguns enviados divinos, de pessoas perfeitas. Os livros, mesmo os que ganham prêmios e tudo mais, não são perfeitos. A gente já vai falar mais sobre isso. E a escrita não é domínio apenas das pessoas que querem escrever ficção ou querem escrever literatura. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte. Nem todos os livros, nem os grandes clássicos são perfeitos. Não são. E se você pegar qualquer um deles, você vai ver ali vários pontos nos quais você pode discordar. E é disso, na verdade, que é feita a crítica literária, né? Todos os críticos literários aí debatem esses livros e mostram pontos divergentes, né? A gente já se aprofunda um pouquinho mais nisso. O segundo ponto é, as pessoas que escrevem esses livros premiados, mesmo esses clássicos, cada vez mais aí a gente vê na biografia deles que eles têm muitas questões, né? Muitas partes da vida questionáveis. Eles, muitas vezes, morreram antes de ser reconhecidos. Eles tiveram problemas, tiveram questões, tiveram carreiras com muito sobe e desce, né? Nada foi assim linear. Ou seja, são pessoas como você, como eu, pessoas normais. E terceiro, a escrita não é algo que é para ser colocado apenas na escrita de livros, na escrita literária. A escrita, como a gente vem falando aqui, é uma ferramenta de comunicação. E ela é algo que está na sua vida muito mais do que você percebe e é algo que vai te auxiliar a viver e a se comunicar melhor no seu dia a dia. Então, agora vamos passar a conversar um pouquinho sobre essa ideia de perfeição, né? Por que que a gente acha que os livros que são aí considerados clássicos ou os livros que a gente gosta de ler, porque eles são considerados perfeitos, né? É como se esses livros que ficaram aí ao longo do tempo foram ganhando uma espécie, assim, de auréola, né? De perfeição. E aí a gente tem que conversar sobre o fato de que nenhum livro é perfeito. E também a gente tem que conversar sobre o fato de que parece, então, que eu gostar de ler só vale se for os livros perfeitos. Os livros perfeitos são os clássicos e são aqueles que ganham prêmios ou são aqueles que são incensados em certa parte, em certa época. E aí a minha vontade de ler, às vezes, não bate com esse tipo de livro. Então, eu leio errado ou eu paro de ler. Aposto que isso já aconteceu com você muitas vezes. E muito do que acontece também com os jovens, né? Com os adolescentes, por exemplo, é isso. Dão pra eles, muitas vezes, os clássicos, que são livros necessários. São os livros que todo mundo tem obrigação de ler e, mais do que isso, de gostar. Se você, naquela fase da vida, lê um desses livros e ele não te seduz, você não gosta, você não tem empatia com ele, pronto. Então, você acha que você não gosta de ler. Eu tô aqui hoje pra falar de escrita. Mas, a escrita, ela é, digamos assim, prima-irmã da leitura. Quanto mais e melhor a gente lê, mais e melhor a gente escreve. E tem outra coisa também. Muitas dessas questões fazem com que a gente fique traumatizado. Tem muita gente que tem trauma em relação à leitura, né? Quando a gente tem traumas com a família, com relação, a gente vai pro psicólogo, na verdade. E aqui a gente pode, então, tratar desses traumas de leitura. Eu quero que você tire da frente essas más recordações que você possa ter com a leitura. E aí, o que eu tô querendo propor aqui, em relação a esse nosso primeiro assunto desse vídeo, é você pensar que nem todo livro é perfeito. E que muitos dos livros que você pode gostar, podem também não ser considerados clássicos, podem não ser considerados os melhores livros, eles podem não ter ganho prêmio nenhum. E podem fazer com que você se divirta. Então, eu acho que uma das grandes portas de entrada pra essa capacidade, pra essa vontade de ler, é a possibilidade de você se divertir, de você gostar de ler. E aí, você vai ter que ir procurando os livros que vão te levar pra essa grande viagem que é a leitura. Eu trouxe aqui hoje três exemplos de livros que eu gostei muito. Um deles é de um best-seller, é um autor mais conhecido, que chama David Nichols. Esse livro chama Um Dia. Ele foi adaptado por Hollywood, tem um filme que também ficou bem conhecido, com aquela moça que chama Annie Hathaway, acho que é assim que fala. E é um livro de amor, né? Eu gosto muito de histórias de amor, tanto de livros quanto de filmes. Na vida é um pouquinho mais complicado, né? Mas, enfim, esse é outro assunto. Esse livro tá lá, 20 anos, duas pessoas, um dia. Ele é uma história, um relato de dois jovens que se conhecem e passam 20 anos, né? O livro vai acompanhando eles por datas específicas aí ao longo de 20 anos. Se a gente for ver, ele é, como é que fala? Ele é dividido por datas, né? E por que que eu tô falando desse livro? Ele é um livro perfeito? É longe de ser perfeito. Tem várias questões. Tem horas que você fala, poxa vida, mas meu Deus! Esse fato de não ser perfeito, na verdade, ajuda você a ter mais uma relação mais intensa com esse livro. Você fica, poxa vida, mas aqui podia ser assim, podia não ser, sei quem lá. Se procura alguém que também leu pra poder discutir, você não acha que deveria ter acontecido aquilo. O livro podia ter 20 páginas a menos, ou podia ter terminado um pouquinho depois, podia ter esticado um pouco, podia ter... Ai, no fim, é um dramalhão mexicano, não precisava ter terminado desse jeito. Enfim, você passa a ter uma relação visceral com esse livro. Porque é como se esse livro tivesse um respiro, uma parte humana nele, que faz com que você possa entrar nessa história e se relacionar com ela melhor. Procure esse livro, veja esse filme, veja do que eu tô te dizendo. Se você gosta de... Tá ao contrário. Se você gosta de livros de amor, de histórias de amor, você vai gostar desse livro. Apesar de várias questões aí que tem, depois a gente pode conversar sobre isso. Você coloca aqui embaixo as suas impressões sobre o livro ou sobre o filme. O outro livro chama-se As Cataratas. É da Joyce Carol Waits. Acho que é assim que fala também. É um livro muito denso, mas também escrito de um jeito... Eu vou falar... É escrito de um jeito leve, mas tem uma história densa, né? De uma família visto e contado por uma mulher. Então, todo um monte de dramas, familiares, questões. Se a gente for ver, é um livro grande, né? E aí, ele é um livro que te prende, me prendeu muito. Ela é também uma best-seller, uma atriz ótima, né? Uma autora que vende bastante, já ganhou vários prêmios e tal. E o livro tem várias questões. Tem vários problemas. É extenso. Às vezes, ela esquece lá um assunto e começa a falar de outro. Mas tem algo ali que me prendeu. Eu gosto muito de drama, né? Eu gosto muito dessa questão de dramas familiares, de coisas densas. De contar de personagens, saber da história deles, dos relacionamentos, de como as coisas se desenvolvem. Então, isso vai me puxando. Ela é muito boa para escrever essa história sobre relações entre muitos personagens. Por isso que o livro é grande assim. São muitos personagens e vão acontecendo coisas ao longo de um tempo, de vários tipos de relação. Casamento, mãe e filha, irmãs. Isso vai me levando. Termino o livro, eu fiquei, poxa, poderia ter acontecido isso a mais, poderia ter acontecido isso a menos. Ela pesou a mão, olha, isso aqui, o drama está demais. Mas o que aconteceu, eu li o livro até o fim. Por quê? Porque eu gosto de livros que falem de filmes, enfim, de histórias familiares. Então, ele me levou até o fim. E para terminar, opa, eu trouxe aqui um outro livro que chama Pai e Filho, do Tony Persons. Que foi eleito o livro do ano pela crítica inglesa em 2001. Isso aqui também eu vou dar uma dica para vocês. Eu vi num sebo. Sebo são lojas de livros usados. E aí eu vi que ele era de uma editora bacana, que chama-se Estante. Eu gostei da cara dele. Eu li o resuminho que tem aqui atrás. E eu gostei. Os livros no sebo são, normalmente, mais baratos. E eu levei para casa e li. Então, tem isso também. Você pode ter uma relação com o livro. Achar um livro que você tenha... Seja atraído por aquele livro, por exemplo, numa livraria ou num sebo. Porque o sebo você pode errar mais porque os livros são mais baratos, cá entre nós. Então, esse contato também físico com os livros, ele vai fazer com que essa relação se efetue, se efetive de um jeito diferente do que essa virtualidade toda que a gente tem hoje em dia. É só uma dica que você pode usar se você quiser. Esse livro também é o livro que, como título, deixa claro. É o livro que vai falar sobre a relação de pai e filho. É um livro de 2001. A gente tem quase 20 anos do livro ser publicado para cá. Muitas questões que ele trata. Hoje a gente já trata de um jeito muito diferente esse papel do homem na sociedade. O papel do homem enquanto pai. O papel do homem na educação dos filhos. Então, é até bacana a gente, às vezes, ler um livro que não é tão recente. Apesar que 20 anos para a literatura não é lá grande coisa. Mas, nas relações humanas sobre as quais esse livro fala. E ele se coloca muito nessa questão do papel do pai, do marido, nas relações familiares. Que eu já disse para vocês que tanto gosto. É legal a gente ver o como evolui também. Então, às vezes, a gente lê um livro que eu tenho certeza que as mulheres que lerem vão ficar assim. Mas isso aqui não é. Ele começa bem. Depois, meu Deus, ele descamba. Não sei o que. É bacana para a gente ver também como essa mentalidade vai mudando. Então, essa perfeição. Essa atemporalidade dos textos. É também uma crença. É também uma falácia. Para usar uma palavra bonita. Porque isso não existe. Todo livro traz a marca da sua época. Da época na qual ele foi escrita. Da época na qual aquele autor estava vivendo. Então, todo livro tem a sua temporalidade. Todo livro é datado. Isso não é um problema. Isso é uma característica da vida da gente. E eles vão trazer essas marcas do tempo. Então, essa também é uma coisa bacana. É como quando você, sei lá, conversa com seu tio, que é mais velho. Com seu pai. Que a gente fala daquela questão de choque de gerações. A gente vai entendendo melhor os mais velhos. Enquanto a gente vai também se tornando mais velhos. Então, é bacana. Porque também tem essa relação humana com o livro. Você fala, poxa vida. Mas ele está retratando isso. Ele podia ter feito assim, diferente. Falado aquilo diferente. Ele ia trazer um frescor. Que ele não podia ter naquela época. Porque há 20 anos atrás. Era muito diferente o papel do pai, do homem. Na criação dos seus filhos. Então, eu dei esses três exemplos para a gente ver como livros. E um, nesses dois aqui, foram bastante... Aliás, os três foram bastante premiados. São livros contemporâneos bem, digamos assim, famosos na sua época. Um deles foi até levado para o cinema por Hollywood. Uma grande estrela de Hollywood. Não sei o que. Eles não são livros perfeitos. Eles têm várias questões. Se a gente for ler, por exemplo, Shakespeare. O grande dramaturgo. Tem até alguns estudos que fazem isso. Vão mostrando onde, em que ponto, os textos do Shakespeare dão aquela, digamos assim... Aquela escorregada, né? E é bacana a gente pensar no Shakespeare. Porque ele escreveu numa época na qual o teatro era feito ao ar livre. O Shakespeare, as peças dele eram feitas ao ar livre. Perto de feiras livres. Então, o Shakespeare, ele podia ir sentindo ali, os atores iam sentindo no palco que estava funcionando ou não, né? É bem aquela coisa de jogar tomate no palco, que isso de fato acontecia. Então, ele tinha que ter uma dinâmica, uma ação dramática, que é uma coisa que a gente já tratou no canal, muito forte. E aí, vai pondo coisa, vai pondo... E aí, se você pegar, por exemplo, a peça que é considerada a peça perfeita, que é Hamlet. Dizem que se você montar Hamlet, você leva nove horas pra montar ela inteira e ela ser a peça perfeita. Já imaginou? Se você, sei lá, pegar Hamlet, tem uma cena absurda que o Hamlet mata uma pessoa atrás de uma cortina. Ele fala, ah, quem está aí? Ele pega uma espada e mata o cara, ah, morre atrás da cortina. Ele fala, ah, meu Deus, eu matei, não sabia. É meio rocambolesco aquele negócio. Só que aquela cena, de repente, acaba, vem outra e você foi levada, né? Quando você para pra fazer uma análise aprofundada da peça, você vai ver esses momentos, digamos assim, rocambolescos, né? Meio absurdos ao longo da treva. Mas o que importa é que você vai lendo, o que importa é que aquele livro, aquela peça, tem muitas coisas bacanas ali, né? Mas se você pegar a obra como um todo, quer dizer, aquele livro do começo ao fim, você vai ver que ele não é perfeito. Por quê? Porque não existe perfeição, né? A perfeição, ela é, digamos, um, é quase, é uma ideia, né? Ela é algo teórico, ela é impalpável, porque ela não existe, né? É quase como se a perfeição, ela, na verdade, ela existe por, vou usar uma palavra bonita também, por antítese. Ou seja, a gente sabe aquilo que é imperfeito. Então, a gente sabe o que, teoricamente, seria perfeito. A gente sabe naquilo que é ruim. Então, a gente sabe aquilo que, teoricamente, seria bom. E aí, a gente vai fazendo um pouco isso por essa antítese, que é uma palavra filosófica, um termo filosófico, que é aquilo que é tudo carrega em si o seu contrário. Então, a ideia de perfeição está junto com a ideia da imperfeição. Nós somos craques nas imperfeições. E nós ficamos almejando a perfeição. Tudo bem, enquanto isso fica no termo, digamos, no campo do teórico. Mas quando vai para a prática e te impede de fazer alguma coisa, não é tão bacana. E isso está te impedindo de fazer o quê? De escrever. Ah, mas eu não quero escrever um livro. Tudo bem. Mas você vai ter que escrever o quê? Um relatório? Você vai ter que fazer o quê? Uma redação na escola? Uma redação para o concurso público, o que você vai fazer? Você é um advogado? Você vai ter que fazer uma petição? Vai ter que escrever um... Como é que chama o que faz os advogados? Vai ter que fazer, enfim, as coisas aí que os advogados fazem. E você fica, digamos assim, cerceado por conta dessa ideia de que não vai ser perfeito. Ou de que tem alguém aí no seu escritório que faz isso muito melhor que você. Ou que tem alguém aí, né, que tira 100 na nota do Enem, rimou. Eu nem sei se tem alguém que tira 100, ou se é 1.000, não sei como é a nota. Ou 10, na minha época era 10. Mas, na minha época não tinha Enem também, então. Mas a nota máxima, né, deve ter alguém que tira a nota máxima e você não. Então, vocês percebem? É sempre esse ideal de perfeição que a gente muitas vezes coloca quando a gente pensa na escrita. Então, a proposição aqui é, nenhum texto é perfeito, nenhum clássico é perfeito, nenhum livro, mesmo esses aqui, ó, que ganharam prêmios, foram levados para o cinema por Hollywood, nenhum deles é perfeito também. Então, aquilo que você vai fazer com a escrita, não vai ter isso, talvez deixe você um pouco triste, mas nunca vai ser perfeito. E também tem outra coisa muito louca com a escrita, é que nunca vai estar pronto. Sabe, você tem a data para escrever seu relatório, você vai ter que entregar naquele dia, você fica sem dormir uma semana antes, mas eu vou te contar um segredo. O prazo é uma coisa boa. Por quê? Porque o prazo faz com que aquilo tenha que ser entregue. Por isso que muita gente que quer escrever... Quer escrever literatura, não escreve nunca, porque não põe um prazo, né? Então, o prazo também vai ser um grande amigo seu na escrita. Imagino que você que trabalhe com coisas que te levem a ter que escrever e esse contato com a escrita é algo que acaba sendo meio traumático. Se você tem um prazo, e aí você tem que ter esse prazo, né? Isso vai te ajudar a concluir, finalmente, esse trabalho. Então, você que quer, por exemplo, escrever um livro, eu faço esse... Eu te dou essa dica, põe um prazo. Ah, mas não tem prazo. Não importa, você coloca um prazo, inventa um projeto seu, põe um prazo e segue para que, neste dia, aquilo termine. O que a gente costuma dizer é que a gente não termina um texto, a gente abandona o texto. É isso mesmo, porque muitas vezes, senão a gente ficaria a vida inteira escrevendo o mesmo livro, né? Ou escrevendo o mesmo texto, o mesmo relatório, o mesmo trabalho acadêmico, né? Quem tá aí fazendo mestrado ou doutorado sabe o que é isso, né? Nunca tá pronto, a gente quer mais dois meses, a gente quer mais três meses, a gente quer mais seis meses. Uma hora tem que abandonar, tem que terminar. Então, a dica que eu tenho pra hoje é essa. Um, não existe nenhum tipo de texto perfeito. Dois, não existe nenhum autor perfeito, nenhum advogado perfeito, nenhum autor de redação perfeito. A perfeição é uma ideia abstrata, filosófica, que é a prima irmã da imperfeição. E nessa nós somos pós-graduando, não é verdade? Pós-graduado, doze, pós-graduando, doze, porque estamos sempre caminhando com a nossa velha, querida e bem conhecida imperfeição. E é dela que nós vamos revestir todos os nossos textos, sejam eles acadêmicos, sejam eles do trabalho aí no escritório, sejam eles literários. E essa imperfeição é única, né? As minhas imperfeições são só minhas. Então, é essa graça que o seu texto vai ter, que nenhum outro texto vai poder ter. Então, a sua experiência com a escrita não precisa ser cerceada, porque você não acredita que você vai ter essa perfeição na hora que você for escrever. Porque, na verdade, a lida com a escrita é como tudo mais. É tentativa e erro, tentativa e erro, até que isso vá ficando mais fácil. A relação vai se aprofundando, sabe assim? Como aquele seu date, que você no começo não sabe onde pôr a mão, não sabe o que fazer. E aí a relação vai se aprofundando, e aí tem aquilo que se diz, né? Que a grande, a gente sabe que tem intimidade com alguém, a partir do momento que você consegue ficar em silêncio do lado daquela pessoa, não é isso? Com a escrita é a mesma coisa, é a hora que você não exige mais a perfeição, você não fica mais achando que você vai chegar ao ponto de estar à altura dessa incrível ferramenta de comunicação humana que é a escrita. Você vai, na verdade, saber que ela é mais uma possibilidade, sabe assim, mais uma extensão do seu braço, da sua cabeça, é mais uma ferramenta de vida que você vai ter aí do seu lado. Vai ser uma companheira a mais na sua trajetória, que vai te auxiliar e não mais te atrapalhar nos intuitos e nas coisas que você tem pra fazer na sua vida. Pra isso, o convite que eu deixo aqui é, faça, tente, comece. Se você ainda não consegue fazer isso com a escrita, comece fazendo isso aqui, lendo. Porque eu te garanto, quanto mais você lê, mais facilidade você vai ter pra escrever, mesmo que a sua escrita, que você tenha que fazer, seja uma escrita técnica, não literária. Os livros, a literatura vai te auxiliar muito a ter mais repertório e a ter mais intimidade com a palavra escrita. E isso aos pouquinhos vai mudando sua cabeça e vai fazendo com que você se sinta muito mais à vontade pra escrever. Faça o teste e depois me conta aqui embaixo o que você descobriu com essa caminhada aí com a escrita. Com a ideia de simplificar a escrita. Bom, por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, dá um joinha e curte o vídeo. Comente, compartilhe e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!